e vocês para mais um vídeo eu tô aqui no ambiente diferente para tá trazendo para vocês agora um vídeo desse triciclozinho aqui galera é um triciclozinho das minhas filhas né já tem um ano então é sentindo a vontade de estar trazendo para vocês um vídeo desse daqui tá olha só vocês podem ver chega aqui pertinho ele tem buzina ele tem aqui a chavezinha tá ele é elétrico então você vai ligar ele tá olha só liguei ele também tem uma luz de LED aqui na parte do farol e ele também tem uma caixinha de som que você pode estar conectando o Bluetooth e colocaria ao mesmo tempo que você você a criança anda com ela ela toca uma música então galera vou mostrar tudo para vocês aqui agora que eu fico até o final desse vídeo não esquece se inscreve no canal e deixar aquele like para dar aquela força para gente beleza bora então galera aqui ó vocês podem ver ele tem um freio aqui ó aqui ó nessa mão esquerda tá o freio dele funciona muito bem tá os dois pedaizinho aqui quando sentar colocar só rodinha aqui uma rodinha bem resistente pequenininha mas bem resistente tá um material aqui ó de plástico tá porém também material resistente ela já bateram tá tá bem marcado aqui ele gira como um um antigo carrinho alemã tá por isso você pode até procurar na internet como triciclo carrinho alemã você vai até encontrando ele tá aqui ó ele também tem os botõezinhos aqui de velocidade então ele tem uma velocidade mostra aqui a velocidade um dois e três e aí você pode estar controlando a sua buzina também tá é um um carrinho muito legal aqui o acelerador galera ó que eu vou estar mostrando para vocês agora um carrinho que você vai tá aí é uma criança grande pode utilizar eu ando nele às vezes brinco e ele aguenta bem resistente nas especificações diz que até 70 kg tá galera o carrinho já tem mais de um ano é muito durável não deu problema até hoje apesar de que elas não usam tanto tá e também tem que ser usado em terrenos é terreno beleza para você sentar em ruas que não são asfaltadas pode acontecer o que aconteceu aqui galera deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês ó tá vendo ó isso aqui foi nas ruas que não são muito asfaltadas então acabou é danificando um pouquinho mas se a rua for um pouquinho bem elezinho ele vai funcionar legal não vai ter problema nenhum tá então agora vou dar uma voltinha nele para poder a gente tá mostrando para vocês ó e ele não tem ré e aí e aí e aí e aí e aí e aí galera esse aí o carrinho muito divertido tá você vai tá encontrando na internet para tá encontrando aí na faixa de dois mil a dois mil e quinhentos reais pode estar encontrando um pouco mais ou um pouco menos depende do local onde você vai tá procurando aí você vai tá comprando beleza galera então foi mais um vídeo aí para vocês tá espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de inscrever no canal e deixar aquele like para a gente para dar aquela força beleza galera isso aí valeu